Você tem pedra nos rins? Eu sou Antônio Lander, médico nefrologista e clínico geral. Pedra é o mesmo que cálculo. Se você nunca teve uma crise renal, isto é, nunca expeliu uma pedra, você provavelmente vai achá-la, se você fizer um exame de imagem dos seus rins. Pedra nos rins é comum. Estima-se que 2 em cada 10 homens e 1 em cada 10 mulheres vão ter ao menos uma crise renal até os 70 anos de idade. Você sabia que a prevalência da calculose renal está aumentando? Continue assistindo e descubra o real motivo. Conheça Adriana, Valério e Marcelo. Eles descobriram que formam pedras nos rins. Adriana teve uma única crise renal na vida e nunca vai esquecer, pois a crise renal é uma dor aguda, de forte intensidade, geralmente abrupta e inesperada, sem posição de melhora e frequentemente acompanhada de náuseas ou vômitos. Adriana disse que foi a pior dor que já sentiu na vida, mais dolorosa que a dor do parto, e o único jeito de ficar livre da dor foi expulsando o cálculo. O cálculo pode estar localizado no rim, no ureter ou na bexiga, mas ele só causa dor se estiver no ureter. O ureter é um canal muito estreito e revestido por musculatura. Portanto, a crise renal só acontece com a passagem do cálculo por esse caminho estreito, causando espasmo muscular por onde passa. Isso mesmo, pedra nos rins e na bexiga não dói, a não ser que seja grande o suficiente a ponto de causar bloqueio à passagem da urina, isto é, presença de hidronefrose. Como Adriana era uma formadora de cálculos de primeira viagem e não tinha outras pedras, o médico a informou que a chance dela formar uma segunda pedra era de 50% em 10 anos. Ou seja, era como jogar uma moeda para o alto ao longo de 10 anos, prevendo um curso relativamente indolente. A expulsão do cálculo acontece, na grande maioria dos casos, de forma espontânea. Somente 10 a 20% necessitam de remoção cirúrgica. Portanto, o médico resolveu não pedir exames, ele a orientou sobre medidas comportamentais e sobre repetir imagem dos rins só daqui a um ano. Já Valério é um formador de cálculo recorrente. Ele informa que já teve cinco crises renais na vida e teve uma vez que não conseguiu expulsar o cálculo sozinho e teve que contar com a ajuda do urologista, que é o cirurgião, para removê-lo. Agora ele consulta com o nefrologista, que é o clínico, para entender por que forma cálculos com tanta frequência. Ele tinha guardado uma pedra que ele eliminou e trouxe o resultado da análise da pedra. Valério, o cálculo pode ser de quatro tipos. De cálcio, o cálculo de cálcio corresponde a mais de 70% dos cálculos e pode ser de dois tipos. Oxalato de cálcio, o mais frequente, ou de fosfato de cálcio, o menos frequente. O segundo mais comum é o de ácido úrico, mas pode chegar a 60% dos casos em pessoas acima do peso, como Valério. O terceiro mais frequente é o de estruvita, ou cálculo infeccioso. E por último, mas não menos importante, o de cistina. Valério, seu cálculo é predominantemente de ácido úrico. Vou te orientar mudanças comportamentais e vou prescrever um medicamento que vai deixar a sua urina menos ácida. Marcelo, que é diabético, fez um ultrassom de abdome para avaliar o fígado gorduroso e incidentalmente acharam várias pequeninas pedras nos rins. Com receio de continuar formando mais pedras e de ter sua primeira crise renal no futuro, resolveu consultar o nefrologista, que pediu um exame de sangue e seis coletas de urina de 24 horas. Marcelo, sua calculose está ativa. A formação de cálculos acontece por um desequilíbrio entre solutos e solvente. Quanto menor a quantidade de solutos na urina e maior a quantidade de solvente na urina, menor a chance de formar pedras. O solvente é a água e você urinou apenas um litro e meio em 24 horas. Ou você transpira muito ou você está tomando pouca água. Se você não quer ter sua primeira crise renal no futuro, você precisa urinar pelo menos 2 litros de urina por dia. Para conseguir isso, você vai ter de beber pelo menos 2 litros e meio de água ao longo do dia ou até mais se você transpira muito. Urina deve ficar clara e cristalina. Quanto mais água você beber, maior será o fluxo urinário e maior a diluição dos solutos. Os solutos podem ser cálcio, oxalato, ácido úrico, cistina, sódio, potássio e magnésio e citrato. Os primeiros são promotores de cálculos. Então, quanto maior a quantidade na urina, maior a chance de cálculos. Já os últimos são inibidores. Então, quanto menor a quantidade na urina, maior a chance de cálculos. Cálcio alto na urina não tem nada a ver com dieta. Laticínios vão te proteger. Oxalato na urina tem a ver com dieta. Você exagera nas batatas, refrigerantes cola, chás e café? Melhor moderar o consumo. Se você tem uma doença intestinal ou já fez cirurgia bariátrica, saiba que seu risco de excretar oxalato na urina e formar cálculos é maior. Ácido úrico alto na urina tem a ver com a dieta. Álcool e açúcar, que é a combinação de frutose e glicose, aumentam a produção de ácido úrico pelo corpo. Cistina não tem nada a ver com dieta. É doença genética, mas corresponde a só 2% dos casos de calculose renal. Sódio é o mesmo que sal. Você sabia que sal aumenta a excreção de cálcio na urina e a chance de formação de cálculos? Potássio e magnésio têm a ver com dieta. Frutas e vegetais têm potássio e magnésio e vão te proteger. Citrato na urina não parece ter a ver com dieta. Então, se o citrato estiver baixo na urina, é aconselhável tomar citrato ou bicarbonato. O que leva ao desequilíbrio entre solutos e solvente? Comportamentos desastrosos são comuns. Baixa hidratação com água, alta hidratação com refrigerantes, sucos e cerveja, excesso de carboidratos refinados, excesso de sal, falta de frutas e vegetais. Medicamentos também são comuns. Remédios para HIV, diuréticos, alguns anticonvulsivantes, alguns antibióticos, excesso de vitaminas C e D. Malformações renais são incomuns, como rim enferradura e rim esponja medular. Doenças são menos frequentes em adultos e podem ser frequentes em crianças. Hiperparatiroidismo, sarcoidose, tubulopatias renais, oxalose, cistinose, doenças intestinais, dentre outras. Voltando à pergunta do início do vídeo. Entre 1976 e 1980, a prevalência de calculose renal era de 3,8%. Entre 2007 e 2010, a prevalência foi de 8,4%. Mais que dobrou. Há 25 anos atrás, a proporção de homens acometidos era de 3 para 1. Hoje, é de 2 para 1. O que aconteceu? Estão fazendo mais exames de imagem ou o estilo de vida das pessoas mudou? Cálculo renal vem ganhando destaque como mais um sinal de estilo de vida inadequado e pode ser considerado, em muitos casos, como um epifenômeno de várias doenças. Resistência à insulina, pressão alta, diabetes, doença cardiovascular, doenças muito piores do que uma pedra no meio do caminho. Curta o vídeo. E se você não é inscrito, clique no botão vermelho inscrever-se e, se puder, compartilhe o vídeo com quem precisa saber disso. Tenha um ótimo dia!